Gravação iniciada, presidente. Ok, obrigada. Bom dia a todos. Vamos dar início a nossa sessão de julgamento do dia 8 de abril de 2021, da primeira turma da terceira câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Mello Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauriti, Induvale, Sheilares Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência. É nossa sessão do período da manhã. Como não temos nenhuma sustentação oral prevista, e temos alguns retornos de pauta, três processos de ontem. Eu vou iniciar por esses três processos de ontem. O item 90 da pauta, Maria Vitória Gamazon, de Relatoria da Doutora Letícia. Bom dia a todos. A Maria Vitória, nós vamos tratar de depósitos bancários também. ela, na verdade, houve o lançamento em face da recorrente por conta de movimentação financeira na conta conjunto que ela mantinha com o esposo dela, o senhor Darli, que tem um processo tributário, que teve um processo tributário de emendamento, que já foi, inclusive, julgado o recurso voluntário do cônjuge da recorrente. Não foi apresentada a documentação idônea, individualizada, das contas. São duas contas que nós estamos tratando nesse PTA, que é uma conta do HSB, que são duas contas bancárias que eu vou falar aqui diretamente no voto, que eu vou enfrentar todas as alegações dela no voto. Bom, eu deixo de conhecer a tese, a tese somente nessa via registral suscitada, que a recorrente nunca fora titular de conta em conjunto com seu marido. Também deixo de conhecer os documentos relacionados a microfilmagens de cheques já indicadas em sede fática. Explico. Na impugnação, o fundamento central levantado pela recorrente foi o de irresponsabilidade pela movimentação das contas em conjunto, assumindo, inclusive, que as contas bancárias eram em conjunto com seu marido. Nesse sentido, que todos os cheques eram emitidos por Darli e não pela recorrente. Ainda que os cheques objeto da notificação foram usados para quitar compromissos da empresa Irrigazón. A recorrente aditou a impugnação para reiterar que seria do lar, nunca tendo autonomia para movimentar valores expressivos. Afirmou ainda que abriu uma conta do Banco HSBC para seu marido, sendo que toda a movimentação era realizada por Darli, que é o marido. Também de que há provas inequívocas de interposição de pessoa na conta corrente de Maria Vitória, que é a recorrente, nos bancos HSBC e Banestes, não sei se pronuncia assim, que assinava cheques em branco para o marido utilizar nas atividades de sua empresa. Avisou conjuntamente com seu esposo que as contas bancárias eram administradas pelo sócio da Irrigazón em proveito dessas. Em sede deste recurso, a recorrente defende que a conta do Santander seria individual de seu marido. Ela traz uma ficha de abertura, bem como que Darli seria o único titular da conta do Banestes, juntou extratos e do Cicobi. Diante da alegação de matéria não suscitada na impugnação e, portanto, preclusa, entre parênteses, negativa de titularidade de conta bancária, deixo de conhecê-la e enfrentá-la neste deciso. Nessa senda, destaco que, embora tenha negado ter conta conjunto com seu marido, Darli, nestes autos, a ação fiscal restringe-se a duas contas bancárias em que teria sido identificada a cotitularidade da recorrente a saber. Aí eu identifico os dois números da conta. Ou seja, não cuida o presente procedimento administrativo das contas de Darli com o Banco Santander ou Cicobi, que é onde ela trouxe essa ficha de abertura, esses cheques de microfilmagens, ou seja, não sei se tentativa consciente ou não, mas de confundir, de induzir a erro. Também deixo de conhecer os documentos juntados pela recorrente que, supostamente, provariam a interposta pessoa titular das contas bancárias, ou seja, demonstrariam que a empresa irrigazou implementos agrícolas, que na época dos fatos era sócio do seu marido, seria o responsável pelas operações financeiras. Com efeito, o relatório fiscal foi conclusivo sobre a necessidade de virar os outros documentos que provassem as alegações da parte. Nenhuma prova fora produzida na impugnação, não se afigurando possível juridicamente juntar de documentos que, à época da ação fiscal já eram existentes e conhecidos. Operou-se a preclusão, não cita os artigos. Ademais, embora não conhecidos os documentos que supostamente provariam o direito da recorrente, sobreleve-se que, em sua maioria, se trata de indiferentes à solução da lei. Entre parênteses, transferência à conta do SICOB e cheques do HSBC, para exemplificar. É que essas instituições financeiras não são objeto da ação fiscal, conforme já ressaltado. aí, entrando no mérito, eu falo do artigo 42, toda essa teoretica, cito o acórdão recorrido também, que, né, que hora nenhuma foi, foi justificado um depósito individualizado para negar provimento ao recurso. Ok, doutora Letícia, obrigada. Estou estar conhecendo parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, negando provimento. Alguém tem algum questionamento sobre o que foi colocado? Então, vou colocar em votação. Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho a relatura. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, Sra. Presidenta. Também acompanho. Então, item 90, Maria Vitória Gama acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos sem conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas e na parte conhecida negar-lhe provimento. Próximo item da pauta também da doutora Letícia é o item 91, Renato Mostaro Gomes. O caso do Renato também vamos tratar de depósitos bancários. Nós vamos estar no artigo 42. Nesse mesmo caso, eu vou direto ao voto porque eu vou refutar todas as alegações dele. Ele fala inicialmente que é inconstitucional o artigo 42, então eu deixo de conhecer em virtude da súmula CARF número 2, vou até indicá-la aqui na emenda que eu estou vendo que eu não indiquei. Quanto às demais matérias relacionadas à presunção legal, eu falo do artigo 42, destaco a questão de dever ser individualizada, a prova, depois de fazer tudo isso ele refuta muito no recurso dele a presunção, eu cito doutrina, eu estou na página 4, já depois de toda essa teoria, para falar com efeito decorrido o prazo estabelecido nos termos tais sucessivamente prorrogados, sem atendimento ali solicitado, que foi dado prosseguimento ao procedimento fiscal com a competente de laboratura do alto de braço, não tendo fiscalizado regularmente intimado, comprovado a origem, o que que ele fala? No recurso dele, o tempo todo, ele fala que movimenta a conta dele, que ele faz um exercício informal da atividade de factory. E eu, no caso, transcrevi as razões do acórdão recorrido, porque, de forma conclusiva, o acórdão recorrido, ele fundamentou a necessidade de não só aprovar o fundo da atividade dele, como exatamente cada um dos cheques, a origem de cada um dos cheques que teriam sido depositados na conta dele. Ele não fez esse cotejo preciso. Então, por isso que eu deixei de conhecer a alegação de inconstitucionalidade e neguei provimento. Realmente, ele não apresentou nenhuma prova precisa dos depósitos movimentados na conta dele. Doutora Letícia, obrigada pelo resumo. A relatora votou por conhecer pessoalmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade e negar provimento. Alguém tem algum questionamento quanto ao voto? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho a relatora. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, item 91, Renato Mostaro Gomes. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de voto sem conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade na parte conhecida negar-lhe provimento. Próximo item é o item 92 de relatoria do doutor Wesley, Patrícia Muscoff. Seu microfone está desligado. Patrícia Muscoff. O alto de fração refere-se ao IR no calendário 2005, exercício 2006, foi apurado aí comissão de rendimentos pelos depósitos bancários de origem não comprovada em sua titularidade apurando-se o montante 215 mil. Após a decisão de primeira instância recorrida e ter sido julgada improcedente, aí o recorrente introduz o seu recurso voluntário. Alegando na unidade da decisão recorrida, por não ter deferido a diligência requerida, bem como não ter sido fundamentada. Que a recorrente recebeu valores decorrentes da atividade de venda de carros do cônjuge da autuada e parte dos depósitos decorrente da venda de imóvel do genitor do seu cônjuge. produto de rateio de valores do produto da venda entre irmãos. Solicita diligência perante as instituições financeiras que seriam responsáveis pelos financiamentos dos veículos de carros usados que o seu cônjuge teria realizado. O lançamento foi realizado a partir de levantamento mal elaborado e que não foram devidamente analisados os documentos de planeio juntados ao processo. Argumento que nem os depósitos bancários nem tampouco os depósitos efetuados em contas correntes bancárias em si e sozinhos configuram missão de rendimentos de sinais de exteriores de riqueza pois sua existência não se extrai qualquer ligação quanto a uma riqueza subjacente sob a titular do depositante. Descreve e discrimina os valores e depósitos que teriam sido comprovados como rendimentos não tributáveis. Juntou após o recurso cópia da ação judicial movida contra o Itaú antigo Unibanco que provaria que os valores transitaram na conta de titularidade da recorrente seriam de terceiros. Bom, a questão da alegação do cerceamento do direito de defesa não estou acatando em razão de não ter ocorrido o referido instituto e fundamento todo toda a decisão aí vocês podem estarem acompanhando até deixa eu ver se eu repetir uma questão aqui isso não estou acatando porque verifica que os procedimentos administrativos foram devidamente realizados assim macro unilidade dentro do processo administrativo fiscal. Na questão da omissão de rendimentos a fiscalização constitui o crédito pela presunção de omissão de rendimentos recorrente de depósitos de origem não comprovada. Aí eu vou descer a página 9 em diante que eu faço o cotejo das alegações as alegações com as provas trazidas aos autos. Quanto às alegações de depósito de origem não comprovada em razão de venda de veículo por terceiro entendo que não houve comprovação por meio de documentos hábeis e idôneos. Não vi os números nos autos contratos de financiamento dos compradores dos bens móveis alegados pela recorrente. Ademais, a alegação de greve das instituições financeiras não é suficiente para afastar a presunção da omissão de receita uma vez que na data do protocolo do recurso da intimação da contribuinte não há informações quanto às afirmações trazidas aos autos. Ainda verifica-se que nas folhas 686 barra 749 foi juntado o processo judicial em que a recorrente teria juizado contra as instituições financeiras para obter as operações de financiamentos realizados por terceiros para a compra de vendas de veículos. Entretanto, não foi possível checar o inteiro teor da decisão judicial e tampouco indicação de provas que pudesse dar suporte às argumentações da recorrente. Aqui eu trago uma possibilidade para o colegiado, talvez se fosse o caso de uma diligência para juntar a decisão judicial que talvez a gente possa depurar aqui no colegiado. No relatório fiscal de folhas 551 e seguintes foi certificado o seguinte, a contribuinte Patrícia e seu marido Laércio junto com uma série de cópias de lançamentos bancários, cópias de cadastro de pessoas físicas que alegam ser de clientes compradores do veículo, cópias de alguns recibos de venda de veículos, cópias de cheques, a maioria deles ilegível e ainda cópia do contrato de promessa de compra e venda da casa localizada no endereço citado e cópias de recibos acimados por diversas pessoas que seriam irmãos de Laércio referente a valores recebidos por conta da venda do referido imóvel. Alegam também que na declaração de Laércio apareceria o valor recebido pela alienação do referido imóvel correspondente a 50% de um oitavo. documentos anexados nas folhas X e verificar das cópias desses documentos apresentados pela contribuinte e seu respectivo cônjuge com o objetivo de justificar os créditos a respeito dos quais a contribuinte foi intimada constatamos que apesar de apresentar indícios revelam-se insuficientes como prova de suas alegações. Optamos então por efetuar diligência junto a terceiros que representavam a parte mais expressiva dos valores a justificar uma vez ser possível fazer de forma generalizada assim foram emitidos os documentos apresentados acima mencionados apenas comprovam que houve depósitos e um saque na conta da contribuinte Patrícia mas não servem para comprovar a vinculação dos mesmos das mesmos as atividades comerciais e extra comerciais do seu marido na compra de venda compra e venda assim tendo correta também a avaliação da DRJ de origem já os depósitos por terceiros relacionados à venda de imóvel passa a analisá-la a planilha de valores identificados no relatório fiscal aí eu faço ali no ITME do relatório a transcrição dos depósitos esse recurso alega a recorrente o seguinte nas linhas A, F e G as folhas C576 a prova da transferência realizada por Laércio e LIA identificado por parcela imóvel esta movimentação corresponde ao valor pago pela trevisão diretamente aos familiares encaminhados a requerente para posterior rateio entre os oito irmãos do esposo do marido este documento somado à declaração trevisão à declaração da requerente nas folhas 409 bem como ao contrato de compra e venda na folha 232 comprova que se trata de recurso de terceiros da família cânceler transitado na conta da recorrente antes do rateio entre os irmãos ocorre que o documento de folha e folha 450 correspondente na numeração da folha 438 do processo físico é um documento sem força probatória algum produzido de forma unilateral sem chancela de registro público algum cartório ou tampouco existe nos autos de informações por parte da empresa Trevicorp incorporações da referida operação sequer é possível reconhecer de quem a assinatura que produz o documento de quem seria a responsabilidade pela produção das informações lançadas já o contrato citado na folha 232 correspondente ao número do processo a folha 234 eletrônico não consta sequer o reconhecimento de firma cartorária não contendo registro de cartório é difícil crer que um contrato de promessa de compra e venda do imóvel no valor de 650 mil realizado no ano calendário de 2005 não teria ao menos um registro notorial específico mas sem entrar no mérito do contrato mas também sem entrar no mérito do contrato verifico que inexiste cláusula penal ou de perdas e danos no caso de não cumprimento do contrato firmado é inviável aceitar os documentos juntados como prova aí eu cito aí que na busca da verdade material o princípio vinculado caberia aí o princípio vinculado ao PAF caberia ao contribuinte realizar as suas provas o pedido de diligência também não estou acatando por entender que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o lançamento fiscal não havendo dúvidas quanto a a esta materialidade e na conclusão então portanto eu voto para conhecer o recurso voluntário não acolhendo as preliminares de nulidade da decisão de primeira instância indeferir a diligência e no mérito negar-lhe provimento mantendo as disposições da decisão a cor é como voto presidente obrigado doutor Wesley algum questionamento pessoal em relação ao voto doutor Paulo está sem microfone Paulo como o relator aventou a possibilidade de uma diligência com vista a obtenção da cópia de um processo proposto após o início da ação fiscal tem alguns esclarecimentos sobre esse processo esse processo trata de uma notificação extrajudicial regido pelos artigos 867 seguintes do antigo CPC todos os documentos desse processo estão nos autos entendeu que é o pedido do 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 sujeito passivo né da notificação extrajudicial o deferimento da notificação extrajudicial e a execução dela e o despacho final aqui no mandato de intimação para que fosse procedida a notificação extrajudicial então não tem que não tem uma sentença esse processo é um processo de jurisdição voluntária feita a notificação extrajudicial os autos são entregues a quem o solicitou entendeu então não tem assim uma decisão nesse processo sobre mérito algum entendeu então assim eu não vejo necessidade de fazer uma diligência com esse foco e tem mais o contribuinte se ele pretende provar que é impossível a obtenção da prova que ele queria fazer dessa forma eu entendo que nesse caso prevalece a presunção legal entendeu porque tipo a lei instituiu uma obrigação dever jurídico para todo mundo que faz transação bancária mantém boa ordem e guarda lá os documentos que a comprovem então se ele não tem esse documento e ele tenta se socorrer de uma instituição financeira para trazer os esclarecimentos que ele não 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 os documentos que ele não teve a cautela de manter boa guarda e ordem assim isso não não é oponível ao fisco entendeu ele mesmo admite que é impossível produzir essa prova porque está no pedido dele nessa nas folhas aí 63 mês seguinte né que é um documento que foi juntado aí após o último parágrafo ele dizia que o posto requer a juntada do processo judicial de notificação e isso ele junta aqui né que demonstra a impossibilidade do contribuinte produzir a prova imprescindível para a demonstração de que o dinheiro em trânsito em sua conta bancária é de terceiros não é renda tributável então eu entendo que se ele não pode produzir essa prova assim ele eventual dificuldade de obter documentos adicionais junto a instituição financeira não elide a presunção legal são essas as considerações Ok Paulo obrigada doutor Wesley na verdade foi feita uma diligência em sede de primeira instância para justamente comprovar essas informações né ao que me parece e ao que foi transcrito ao processo me parece que realmente não teve apesar do indício da prova ali não teve sucesso para afastar a presunção lançada viu Paulo na honra de dirigência em boa parte né e aí o recorrente teve sucesso nessa solicitação dele em primeira instância mas não não teve como afastar essa presunção porque na decisão de primeira instância que tudo indica que foi julgado em procedente integralmente tá só não sei se foi essa diligência praticada pelo fiscal lá na já no na investigação e agora porque eu não estou lembrado do processo mas já teve essa diligência né perfeito então assim eu só trouxe a dúvida ao colegiado para que a gente pudesse dissecar bem a essa possibilidade ainda essa possibilidade dentro do processo então o voto fica como está ajeitar a preliminar indeferir o pedido de diligência negar aprovimento ao recurso tá ali na a conclusão tá bem completinha presidente deixa eu pegar aqui não eu já olhei é isso mesmo só para saber se vai encaminhar para a diligência ou não como sugestão porque como ele teve até um sucesso relativo em primeiras instâncias que pudesse cotejar se não tivesse tem ali os contratos juntados retirando o registro do DETRAN aqui também que pudesse viabilizar essas informações mas também ele fez uma série de juntados de documentos ali nas páginas aqui 460 e em diante a mão né falando sobre os TEDs explicando de quem que seria a propriedade dos dos veículos dos valores e propriedade dos veículos que consequentemente gerou os valores em sua conta corrente mas é é que nem eu falei ali tem uma parte do processo que eu falei que ela trouxe um contrato de compra e venda no valor do imóvel que a época inclusive 640 mil reais sem estar registrado em cartório então assim é inviável uma grande corporação Trevicorp em corporações que uma 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 incorporadora grande e que vende um valor alto né não tem um contrato de compra e venda de promessa mínimo registrado em cartório nós sabemos que as essas relações são extremamente sensíveis porque geram muitas responsabilidades e aí tem uma resposta a Trevicorp em na folha 438 para o físico porque ela foi intimada também a Trevicorp a responder então o auditor fiscal ao que tudo indica aqui eu não sei se a Trevicorp respondeu direto para a auditoria ou via recorrente é ele ele teve a cautela assim ó foi teve uma intimação da Trevicorp destinatário Trevicorp na folha 449 então assim o fiscal teve a cautela de com base nas informações do contribuinte ainda diligenciar né e dissecar as as alegações do recorrente constatá-los buscando a veracidade do processo das informações então eu vou eu não vou eu não vou sugerir diligência não presidente eu vou manter o voto para melhor ok eu acompanho o senhor doutor Kleber acompanho doutora Fernanda acompanho doutor Paulo acompanho doutora Letícia acompanho doutor Maurício acompanho eu também acompanho então item 92 acordo Patrícia acorda os membros e colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar em deferir o pedido de diligência no mérito negar provimento ao recurso próximo item da pauta é o de hoje de manhã Aldo Bertone é um processo da minha relatoria o item 93 abre aqui então aqui é um ponto alto de infração que teve as seguintes infrações omissão de rendimento de trabalho sem vínculo empregatício recebido de pessoas jurídicas é omissão de rendimento de trabalho sem vínculo empregatício recebido de pessoas físicas omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários com origem não comprovada multa isolada pela falta de recolhimento do IRPF a título de carne e leão os anos calendários são 2003, 2004 e 2005 aqui eu trago as alegações de impugnação a decisão de piso nesse processo julgou improcedente a impugnação trago a emenda aqui e em sede de recurso foi cientificada a decisão de primeira instância 13 de 12 de 2009 interpôs recurso voluntário e ele repisa as alegações de impugnação e acrescenta que vários pontos suscitados na impugnação não foram adequadamente tratados ou até mesmo sequer abordados no acordo ou recorrido e manifesta a contrariedade ao disposto no artigo 31 do decreto 70.235 traz a questão do limite de 80 mil e fala da questão da multa isolada esse processo eu estou encaminhando para a nulidade da decisão de primeira instância o recorrente alega que várias questões não foram enfrentadas no acordo ou recorrido eu li, reli, li várias vezes o acordo ou recorrido e vi que várias questões realmente não foram enfrentadas nesse acordo aqui o elenco de amarelo várias questões que eu entendi que não foram enfrentadas que o tema de verificação não aponta quais as pessoas jurídicas e físicas seriam responsáveis pelos pagamentos que o autodifração padece de vício e não indica a natureza do rendimento sujeito ao carne e leão não é enfrentado que as declarações prestadas pelas pessoas físicas que justificariam os créditos decorrentes de empréstimos foram desconsideradas sem qualquer indício de falsidade que a DIRPF dos anos calendários 3 a 5 revelam a percepção de rendimentos tributáveis isentos e não tributáveis recebidos de pessoas jurídicas pelo sujeito passivo e sua esposa que foram desconsideradas aqui não tem nenhuma manifestação da decisão que foram desconsiderados os saques em espécie que foram posteriormente utilizados na realização de depósitos em outras contas do sujeito passivo que no período fiscalizado foi recolhido mensalmente um imposto de renda incidente sobre a diferença positiva entre o valor das alienações e os custos de aquisição conforme demonstram os respectivos DAFs que não foram considerados na ação fiscal que caracteriza a bitributação e que as diferenças positivas entre o valor das alienações e os custos de aquisição mensalmente acurados com a atividade de compra e venda de veículos foram lançados na declaração de ajuste de imposto de renda como rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas a meu entendimento essas alegações não foram enfrentadas no acordo recorrido basicamente ele fala ela das questões dos depósitos diz que a documentação é insuficiente mas essas questões que ao meu ver são questões que são diferentes dessas questões enfrentadas elas deveriam ter sido trazidas no acordo recorrido e não foram então eu estou não sei se a minha conclusão é correta mas eu conheci parcialmente conheci eu coloquei que eu conheci parcialmente do recurso porque eu estou conhecendo só dessa alegação de nulidade do acordo recorrido deixa eu colocar aqui não esse não conhecendo as matérias preclusas está errado aqui aí eu não sei como é que ficaria essa conclusão se seria conhecer parcialmente do recurso conhecendo apenas dessa alegação de nulidade do acordo recorrido e da provimento nessa parte ou se é só dar provimento para anular o acordo de primeira instância aí eu fico aberta a uma sugestão de conclusão que eu realmente fiquei um pouco na dúvida sobre como redigir essa conclusão doutora Fernanda eu optaria pela segunda opção dar provimento e anular a decisão provimento né pra mim acho que é mais ficar mais mais inconsciente com o racional que você desenvolveu é a minha opinião pessoal ok dar provimento ao recurso para anular a decisão de primeira instância né retorno dos altos a decisão de origem para aprovação de nova decisão pra mim é exatamente o racional que você desenvolveu ficar perfeito de acordo com o racional que se desenvolveu na minha opinião tá não eu acho que não é conhecimento parcial não não sei vocês mas acho que não é não eu já estou de acordo com a Fernanda concorda Paulo até dei uma conversada com o Paulo sobre esse processo porque sempre que a gente vai anular a decisão a gente fica com receio da gente ter interpretado o acordo de uma forma diferente né eu falei Paulo o que você acha né eu acho que tem algumas questões realmente que não foram enfrentadas nesse processo alguém tem mais algum questionamento doutor João acompanho doutor Wesley acompanho doutor Kleber acompanho doutora Fernanda acompanho doutor Paulo acompanho doutora Letícia acompanho doutor Maurício acompanho deixa eu alterar aqui a redação todos os membros do colegiado por unanimidade de votos dar provimento ao recurso para declarar a nulidade do acordo de primeira instância com retorno dos autos à instância de origem para aprovação de nova decisão próximo processo Carmirando item 94 também é da minha relatoria deixa eu entrar aqui Carmirando aqui também é um lançamento referente aos anos calendários 2003 a 2006 que apurou uma omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários né de origem não comprovada aplicada a multa de ofício de 75% cientificada da decisão de primeira instância né o recorrente apresentou recurso no qual alega a decadência dos meses de janeiro a junho de 2003 que os depósitos não presumem renda que é sócio da firma individual Carmirando Nunes de Moura que opera no ramo de gêneros alimentícios que realizou diversos depósitos de sua pessoa jurídica em sua conta de pessoa física que colacionou os altos contratos entabulados entre a empresa e a prefeitura de cocos que sobre os valores depositados pela pessoa jurídica não há que se falar em acréscimo patrimonial e seja a incidência de IR que a confusão entre o sócio e a pessoa jurídica devendo se tributar a pessoa jurídica que a pessoa jurídica já recolhera os tributos relativos aos ingressos em sua conta que o recorrente não ostenta outros patrimônios que não o que esteja em sua titularidade que para fins de incidência de IR deve haver acréscimo patrimonial e que o recorrente ingressou em sua conta pessoal com receitas de sua firma individual que foram diariamente sacadas para a solvência das obrigações mercantis então aqui é um típico caso de confusão patrimonial entre a pessoa física e a pessoa jurídica em relação a decadência indo para o voto eu afasto a decadência aqui aplico a súmula CAF 38 em que o fato gerador do empolgenda é o dia 31 de dezembro do ano calendário diferentemente do que ele alega que é mensal e aqui considerando que o o sujeito passivo foi cientificado em 11 de 6 de 2008 e o fato gerador foi 31 de 12 de 2003 então aqui não há que se falar em decadência quase queira das regras do código tributário em relação ao mérito eu trago todas aquelas legislações súmula CAF 26 32 eu vou direto a questão probatória tá aqui eu entendo que os depósitos eles devem ter uma relação de origem com correlação de datas e valores de forma individualizada como sempre levantem nos meus votos e trago que o recorrente ele alega que é sócio da firma individual Carmirando Nunes de Moura que realizou diversos depósitos correspondentes à receita da pessoa jurídica em sua conta pessoal e que não e que não se tratam de renda né que os valores não estariam sujeitos à incidência e sustenta que a pessoa jurídica recolheu os tributos relativos bom durante o procedimento fiscal foram apresentadas notas fiscais de efúrias 264 a 320 que não coincidem em data e valor com nenhum depósito efetuado na conta pessoal do recorrente aqui eu trago a informação da auditor fiscal falando que analisou essas notas e que essas notas não coincidem em data e valor a fim de provar suas alegações o contribuinte anexa a impugnação com tratos entabulados entre a empresa e a prefeitura de corros boletos e boletos né dessas efúrias aqui que não fazem prova individualizada dos valores depositados na conta corrente do recorrente então aqui veja o que diz o acordo recorrido né o contribuinte não apresenta qualquer documento com elementos objetivos que comprovem a origem individualizada de qualquer um dos depósitos então eu verifico que pelo exame dos autos a documentação apresentada não guarda coincidência de data e valor com os depósitos lançados como requer um parágrafo terceiro do artigo 42 o recorrente traz apenas alegações genéricas e contratos que não se prestam a provar as origens dos depósitos conforme previsto na legislação não trouxe nenhum outro documento ao recurso então ante o exposto eu voto por afastar a decadência e negar provimento ao recurso esse é o meu voto algum questionamento sobre o voto então eu vou colocar em votação doutor João como vota acompanho doutor Wesley acompanho doutor Kleber acompanho doutora Fernanda acompanho presidente doutor Paulo acompanho doutora Letícia acompanho doutor Maurício acompanho então o item 94 acorda os membros do colegiado Carmirando acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em afastar a decadência e negar provimento ao recurso próximo item é o 95 da doutora Fernanda Sérgio Tadeu Ranashiro é isso vou abrir aqui meu voto só pra ver se tem mais alguma coisa a colocar mas eu já tô com o resumo aqui enfim esse caso se trata de omissão de depósitos tá o contribuinte ele argui na sua defesa a decadência a questão da quebra de sigilo bancário a questão de que o depósito não seria que o depósito não seria fato gerador de imposto de renda refuta aquela utilização da lei dessa PMF a utilização da Selic aqueles argumentos que a gente vê que são comuns em processos dessa natureza Bom partindo pra análise da DRJ que coincide com o meu voto quanto a questão da decadência eu refuto justamente com base nos fundamentos de ser um fato complexivo anual se é um exercício de 1999 ele pode iniciar a contagem a partir do exercício de 2000 e tendo vista que o lançamento foi feito em 2004 tá dentro do prazo legal pra que seja válido o lançamento Quanto a questão do sigilo o CPMF e todas aquelas argumentações sustentadas pelo contribuinte eu trago aí tanto a DRJ como eu trago a doutrina jurisprudência justificando a possibilidade e inclusive a previsão legal para aplicação inclusive da presunção de acordo com o artigo 42 Falo também sobre a questão do ano da prova que ele deveria ter trazido provas contundentes para poder ter uma interpretação diversa daquela que foi dado tanto pela autoridade lançadora como pela decisão de piso a verdade material que infelizmente a gente não conseguiu identificar nada diferente do que foi lançado ele traz alguns documentos e justificativos acerca dos fatos e e alguns recebimentos tem até no meu volto pintado de amarelinho algumas justificativas da venda de um carro de uma Mercedes Benz venda disso venda daquilo ele traz até a tentativa uma planilha e algumas poucas documentações as quais foram analisadas detalhadamente pelo pela decisão de piso lançamento por lançamento suposta justificativa por justificativa e foi visto que no grau de detalhe não havia nenhuma correlação direta inequívoca com datas e valores daquilo entre o que foi o depósito e o que foi justificado pelo contribuinte com base nisso não foram acatadas ou excluídas qualquer uma dessas justificativas de depósito por fim a questão da Selic tanto no meu voto como também na DRJ entendo que a respaldo legal inclusive simula CARF para tal pedido de perícia entendo que não há fundamento com base no decreto para que seja proferida para que seja dado o direito ao pedido de perícia de acordo com a legislação correlata então por tudo quanto exposto eu nego o provimento a recurso voluntário é como o voto é um processo extenso é um processo em que há uma tentativa do contribuinte para tentar justificar certos depósitos mas como eu disse todos os depósitos eles estão analisados inclusive lá na na decisão da DRJ se vocês olharam o acordo da DRJ tem lá a justificativa análise de cada um infelizmente não consegue se fazer o link na correlação de data e valor com aquilo que ele supostamente justifica como origem dos seus recebimentos então por isso que eu mantenho a decisão e nego o provimento ao recurso voluntário ok doutora Fernanda algum questionamento quanto ao voto doutor João como voto doutor Wesley acompanho doutor Kleber acompanho doutor Paulo acompanho doutora Letícia acompanho acho que achei ela caiu um que ou 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 Vamos lá. Caio, minha conexão na internet, eu tô aqui pelo celular, desculpa. Doutora Letícia, como vota. Acompanho. Doutor Maurício. Também acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, processo item 95, Sérgio Tadeu Ranassiro. Acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em afastar a decadência, rejeitar as preliminares, indeferir o pedido de perícia e negar provimento ao recurso. Correto, doutora Fernanda? São todas essas coisas, né? Teve perícia, teve decadência, teve preliminar e negou provimento. Com o item 96, Luiz Gonçalves Rosate. Deixa eu abrir o processo da minha relatoria. Vamos lá para as partes resumidas aqui. É um lançamento de omissão de rendimentos de depósitos bancários de origem não comprovada, referente ao ano-calendário 2001 a 2004, em que foi aplicada a multa de 75%. A decisão de primeira instância excluiu do montante considerado como rendimento omitido o valor de 11 mil, onde um valor aqui de... excluiu uma parte, né? Do montante considerado como omitido, referente a um contrato celebrado com a PetroSol, distribuidora de petróleos. Cientificado da decisão de primeira instância, ele apresenta recurso. Essas alegações eu vou enfrentar lá no voto, então eu vou direto para o voto. Em relação ao conhecimento, o recurso é tempestivo, porém deixo de... eu conheço dele apenas parcialmente, pois deixo de conhecer de alegações de ofensas a princípios constitucionais, em razão do disposto na súmula CAF nº 2. Preliminarmente, ele alega, né, com base no artigo 49 da lei 9784 de 99, em tempestividade da decisão de primeira instância, que foi proferida após transcorrido mais de 360 dias da impugnação. E aqui, é uma questão que a gente já... já foi... já é recorrente aqui no colegiado, né? Eu trago que esse dispositivo legal, ele não traz qualquer sanção em face do descumprimento do prazo lá citado, que é um prazo impróprio, né? E aí ela afasta a preliminar que ele suscita. Em relação à violação, o princípio do... a violação contra a ditória e ampla defesa, ele alega que a decisão de primeira instância seria nula por violação contra a ditória e ampla defesa, em razão do indeferimento da diligência solicitada. Aqui eu trago, né, que... a legislação que trata da questão das diligências, trago que as razões para o indeferimento do pedido de diligência assustado pelo recorrente na impugnação foram adequadamente analisadas no voto condutor do acordo recorrido, e o indeferimento do pedido foi devidamente motivado pelo julgador de primeira instância. E é aqui que eu trago toda a análise da DRJ em relação à questão da diligência. Coaduno com os fundamentos da decisão recorrida, pois entendo que as diligências não servem para simplesmente suprir a inésia ou deficiência probatória do contribuinte. Da mesma forma que o ato administrativo deve ser instruído com as provas de ocorrência do fato jurídico tributário, a impugnação deve ser acompanhada dos respectivos elementos probatórios. indeferimento de diligências ou perícias consideradas prescindíveis pela autoridade julgadora não configura ofensa aos princípios da verdade material ou devido ao processo legal, cerceamento de direitos de defesa e contraditório. Então, rejeita a preliminar. Em relação ao sigilo bancário, ele questiona o sigilo bancário e aqui eu menciono a súmula CAF 35, o R.E. 601-314 do STF e afasto também. Decadência, ele argumenta que serão decadentes os créditos referentes aos depósitos de 31 de 1 de 2001 a 30 de 4 de 2002, que ele entende que seria mensal a decadência. Aqui aplico a, como já havia citado no voto anterior, a súmula CAF 38 e afasto a decadência, uma vez que o fato gerador foi 31 de 12 de 2007, 31 de 12 de 2008 e o lançamento ocorreu em 17 de 5 de 2006, o lançamento ocorreu em data que não teve a decadência. Aqui, no caso, os fatos, quer dizer, os anos calendários são 2001 e 2002 e a ciência do lançamento foi 17 de 5 de 2007. Em relação aos depósitos, eu cito toda a legislação que sempre cito e vou direto à parte dos documentos. Em sede de recurso voluntário, o recorrente repisa as alegações de impugnação para justificar a origem dos depósitos deslançados e não anexa documentos novos. Considerando que o julgador de primeira instância analisou detidamente os documentos, enfrentou com detalhes as alegações suscitadas, eu estou reiterando a decisão de primeira instância. Ao ler essa decisão de primeira instância, ela foi muito detalhada, ela foi documento por documento, revisitei esses documentos. Entendo que não há nada a prover além do que o acordo da DRJ já deu provimento ao recorrente. Então, eu vou trazer as partes que eu destaquei aqui. Os extratos bancários da instituição financeira CCR não provam nada, pois somente indicam créditos de valores próximos, feitos em 31 de setembro de 2002 na conta do recorrente, do contribuinte, da empresa Petrobol. No demonstrativo de créditos, depósitos bancários em anexo alto de infração, é possível verificar que houve apenas algumas transferências da Petrobol para o contribuinte, mas tal fato não faz prova da origem de recursos. Esse contribuinte, ele tinha essa Petrobol, ele alega essa questão da confusão patrimonial também. Já o extrato do Banco do Brasil, aparentemente é do ano de 2000, período não incluído no lançamento fiscal. O impugnante menciona ainda empréstimos bancários que teria feito para utilização em capital de giro das empresas. Os dois contratos de crédito cooperativos juntados às e-folhas 589 e 596 firmados entre a empresa Petrobol e a instituição financeira CCR não estão assinados e, portanto, não valem como prova. Ademais, mesmo que estivessem assinados, não há qualquer indicação que os depósitos teriam sido feitos na conta corrente do autuado. Pelo contrário, na folha de rosto dos contratos está indicado que o repasse dos valores seria mediante crédito em conta corrente, considerando que a empresa mantinha conta na instituição, não há motivos para que o crédito fosse feito na conta da pessoa física. De qualquer forma, não há depósitos de valores próximos aos empréstimos na conta corrente do autuado mantida na CCR. A seguir, foram juntados inúmeros contratos particulares de venda de fração ideal de terreno e construção de BDP firmados entre a empresa Petrobol e terceiros. pessoas jurídicas ou físicas. O contribuinte alega que recebeu parte dos valores negociados em suas contas correntes. Contudo, não indica que valores seriam esses. Então, a DRJ fez uma confrontação entre os valores e as datas indicadas nos contratos e os depósitos feitos em suas contas correntes conforme a seguir. Então, ela foi contrato por contrato. Então, Sampa Petro e sexta distribuidora de petróleo. Os contratos previram o pagamento de 26 parcelas nos valores de 30 mil, 25 mil, 20 mil, de 13 de 1 de 2001 a 13 de 2 de 2002. Não foi possível identificar nos extratos do autuado tais valores, já que não há indicação de forma de pagamento e quais parcelas seriam depositadas em suas contas. O DP distribuidora foi juntado um aditivo para alterar a cláusula décima do contrato. A quitação do valor total do contrato deveria ocorrer no ano de 2000, período não incluído no lançamento. Petrolíder O contrato previu pagamentos a serem feitos em fevereiro, 50 mil, e março, 2003, 450 mil. Contudo, não foram identificados nesse período depósitos com coincidências de datas e valores com as parcelas discriminadas no instrumento. Manual ancial distribuidora de petróleo. O sinal de pagamento no valor de 213 mil foi pago com a entrega de gasolina. O restante do valor equivalente a 300 mil foi pago em seis parcelas de 50 mil, com vencimento em 5 do 10, 5 do 2, de 2002. Não houve depósitos nas contas bancárias do autuado que guardassem coincidência de datas e valores com as parcelas mencionadas acima. Observe-se que foi juntada uma cópia parcial deste contrato. Ideal Petróleo e exportação de combustíveis. O pagamento do valor ajustado de 750 mil seria feito em 10 parcelas de 75 mil representadas por cheques emitidos pela Petroinvest, com vencimentos de 19 do 3 de 2001 a 19 do 12 de 2001. Em 27 do 11 de 2001, oito meses após a assinatura do contrato, a empresa Petrobol e a Ideal fizeram um distrato. Em tal distrato ficou acertado que a Petrobol devolveria todos os cheques recebidos em pagamento. De qualquer forma, não houve nenhum depósito no valor de 75 mil nas contas do autuado. Suprema distribuidora, este documento representa uma adenda ao contrato firmado entre as empresas, no qual foi previsto que o pagamento do valor ajustado, 1 milhão e 520 mil se daria por meio de uma entrada de 200 mil em 3 do 2 de 2003 e 33 parcelas de 40 mil cada, com vencimento da primeira em 5 do 7 de 2003 e as demais a cada 30 dias subsequentes. Não houve depósitos de valores coincidentes com as parcelas nas contas do autuado em datas próximas aos vencimentos mencionados. Sebrar os empreendimentos, o pagamento do valor contratado de 720 mil foi feito mediante uma entrada de 75 mil paga à vista em 25 do 4 de 2001. O restante de 645 mil foi pago com a transmissão de 50% das cotas da empresa autoposto via transporte. Quanto ao valor dado de entrada, ressalte-se que não corresponde a nenhum depósito feito em data próxima nas contas fiscalizadas. Só Lopetro. As partes contratantes acertaram que seria dado um sinal de 170 mil em 3 de 7 de 2001 e o restante de 550 mil seria pago em até 20 dias. Não foram encontrados depostos com excedência de dados e valores com os pagamentos feitos em detrimento do contrato. DIC. O sinal ajustado foi pago no ano de 2000, período não incluído no lançamento. O restante do pagamento foi feito em 10 parcelas de 50 mil cada, com vencimento de 26 de 2001 a 26 de 11 de 2001. Os valores das parcelas não correspondem a depósitos feitos nas contas do fiscalizado nas respectivas datas de vencimento ou em datas próximas. João Carlos, Jordão e Ivan César. O valor do negócio foi de 600 mil pagos à vista em 16 de 5 de 2002. Não há nenhum depósito desse valor em nenhuma das contas do autuado ou em datas próximas à celebração do contrato. Padrão negócio dos nossos investimentos. O pagamento do objeto de contrato se deu com a entrega de um veículo avaliado em 50 mil e uma parcela à vista de 300 mil paga na data da celebração do contrato. Não há depósito algum do valor acima em data próxima a 22 de 2001. Ressalte-se que este contrato previu uma cláusula de retrovenda. PetroSol, distribuidora de petróleo. O valor ajustado foi de 300 mil a serem pagos com a entrega de vários cheques com vencimentos entre 25 de 2007 e 2 do 8 de 2001. Após comparar os valores e os vencimentos dos cheques foi encontrado somente um cheque que teria sido depositado em uma conta do autuado mantida no Banco do Brasil. Assim, o depósito de 11 mil 475 foi excluído pela DRJ. E em relação a DRJ analisou todos os contratos. Teve um esforço de tentar localizar em datas próximas a forma como foi acordado todos esses pagamentos e ela não identificou correspondência. em relação a participação societária que ele detinha. O contribuinte alega que em 2003 vendeu a participação societária que detinha na empresa Gasbal distribuidora pelo valor de 630 mil. Dentre os documentos em anexo à defesa está o instrumento particular de sessão de direitos e obrigações. Segundo o consta do documento a sessão de direitos e obrigações ocorreu em 5 de 12 de 2001 pelo valor de 600 mil mas a assunção de dívidas da empresa pelo sessionário o senhor Giovanni Moraes da Silva. O pagamento se deu mediante a transmissão da propriedade de um imóvel avaliado em 330 mil uma parcela de 70 mil representada por um cheque emitido pela empresa Certec Montagens e o restante em 5 parcelas no valor de 40 mil cada com vencimento entre 7 de 1 de 2002 e 7 de 5 de 2002. A DPF do contribuinte confirma que o negócio ocorreu no ano de 2001. Nos termos constantes do contrato contudo nos termos constantes do contrato contudo na declaração dos exercícios subsequentes observa-se que o restante do pagamento só teria ocorrido no decorrer do ano de 2003 e não em 2002 como acertado entre as partes. Vale ressaltar que o contribuinte não forneceu detalhes sobre o pagamento das parcelas e a data em que efetivamente ocorreu o pagamento de cada uma. Só há detalhes do pagamento do sinal de 70 mil recebido em dezembro de 2001. Quanto aos demais valores não se sabe se foram recebidos por meio de um único cheque ou vários ou se houve qualquer mudança na forma de pagamento incluindo datas e valores. Resta então verificar se houve depósitos nas contas do autuado de valores semelhantes às parcelas mencionadas no contrato nas datas dos respectivos vencimentos feita a confrotação entre as parcelas e os depósitos autuados não foram encontradas semelhanças que permitissem concluir que alguma delas tenha sido depositada em suas contas bancárias no período compreendido entre janeiro e maio de 2002. Agora não é possível fazer a mesma confrotação em relação ao ano de 2003 pois como dito anteriormente o contribuinte não forneceu detalhes sobre os pagamentos. No contrato foi prevista uma cláusula de reajuste dos pagamentos feitos após o prazo mas sem saber as datas dos pagamentos é impossível chegar ao valor final de cada parcela. O impugnante menciona ainda um empréstimo que teria feito a empresa Petrobol no valor de 685 mil. O mencionado empréstimo foi informado na DPR de 2002 e se manteve no mesmo valor na declaração seguinte. No ano de 2003 o contribuinte teria feito um pagamento parcial do empréstimo que ficou reduzido para 500 mil conforme consta da DPF 2004. Não há provas suficientes do empréstimo. O contrato de empréstimo mencionado na impugnação não foi trazido aos autos nem como não foram juntadas as provas da entrega do valor emprestado da capacidade financeira da empresa e nem o livro diário com a escrituração da operação. De qualquer forma não houve nenhum depósito do montante do empréstimo no ano de 2001. A confrontação do valor emprestado com os depósitos só poderia ser feita pelo montante global do empréstimo vezes que não há informações e provas de como se deu a entrega do valor. A Zefolha 676-78 foi juntada um instrumento particular de compromisso de venda futura de sociedade comercial a outras e outras avenças firmada entre o contribuinte o senhor Paulo Sérgio Bombato sócios da empresa Petrobon distribuidora de petróleo limitada o instrumento não corresponde a uma alienação efetiva mas tão somente a um compromisso firmado entre os sócios para a venda da empresa assim não faz prova da origem dos depósitos autuados o documento juntado a seguir nos autos já havia sido apresentada a fiscalização trata-se de um contrato de compra e venda de parte da base primária em ações da distribuidora sauro brasileira de petróleo de propriedade do contribuinte ao que parece o contribuinte alienou 20% da base primária e dois lotes localizados na cidade de senador Canedo para Edson Moura no ano de 99 pelo valor de 1 milhão e 900 o pagamento teria ocorrido ao longo dos anos de 98 a 2001 de diversas formas moeda corrente cheques predatados bens imóveis e bens móveis segundo o consta do contrato o contribuinte receberia 120 mil em moeda corrente no ano de 2001 bem como um cheque predatado para 10 de 2001 num valor de 40 mil depois de feita a confrotação desses valores com os depósitos lançados não foi encontrada coincidência entre datas e valores dentre os bens imóveis que o contribuinte recebeu na alienação da empresa distribuidora Sauron brasileira estavam os terrenos que ele informa haver vendido posteriormente localizados no jardim Cabreúva na cidade de Paulínia ele não mencionou em que data ocorreu a alienação mas tão somente que o valor ajustado foi de 100 mil equivalente ao custo de aquisição dos bens no ano de 99 considerando que não foram juntados documentos pertinentes à alienação dos dois terrenos recorreu-se às declarações do impugnante verifica-se que no ano de 2004 o terreno foi transferido por formal de partilha ao ex-cônjuge Carmen Silva Rosati logo fica claro que o contribuinte não recebeu nenhum valor pela alienação dos terrenos haja vista que houve partilha dos bens do casal e os terrenos fazem parte dos bens transferidos ao ex-cônjuge no tocante ao recebimento de lucros distribuídos há que se falar que os mesmos já foram considerados pela autoridade fiscal contudo este procedimento não foi adotado para os rendimentos tributáveis declarados pelo contribuinte que não foram excluídos dos valores dançados apesar da autoridade fiscal haver adotado tal conduta em relação aos rendimentos isentos e não tributáveis os valores dos rendimentos tributáveis pro labor não serão retirados dessa decisão pois não houve prova de que eles transitaram por suas contas bancárias a posição da autoridade julgadora é no sentido de somente excluir valores que comprovadamente transitaram pelas contas autuadas por fim resta analisar o recebimento 602.801 referente ao levantamento de dois alvarás judiciais a Copa dos Alvarás foi apresentada a fiscalização que considerou as insuficientes como meio de prova a fiscalização solicitou inclusive que o contribuinte apresentasse outros documentos relacionados com alvará de levantamento mas não obteve resposta os alvarás nos valores de 501 mil e 101 mil estão datados de 15 do 2 e 21 do 2 de 2002 respectivamente no dia 15 do 2 de 2001 foi feito um depósito online na conta do Banco do Brasil de 408.680 reais é possível que tal depósito seja decorrente do levantamento judicial contudo não há provas que permitam excluir o valor tributado ocorre que a ação judicial é coletiva e não foram apresentados os documentos que comprovem a parte dos valores que cabia ao contribuinte então em resumo os argumentos e documentos apresentados pelo contribuinte apesar de demonstrar que ao mesmo tempo dispõe de recursos compatíveis com a movimentação financeira só comprova de forma inequívoco o depósito no valor de 11.475 que foram excluídos pela DRJ em relação a multa de ofício ele pede a redução da multa no percentual de 75% para 2% e o que eu não afasto por conta que a multa é uma previsão legal e não há como afastá-la juros selic eu aplico a súmula CAF número 4 então do exposto eu voto por conhecer parcialmente do recurso não conhecendo as alegações de ofensas princípios constitucionais para na parte conhecida rejeitar as preliminares afastar a decadência e no mérito negar-lhe provimento é como o voto um processo muito extenso e eu entendo que a DRJ realmente analisou de forma muito detida todas as provas então eu entendo que não há o que prover algum questionamento doutor João acompanha doutor Wesley acompanha doutor Kleber acompanha doutora Fernanda acompanha doutor Paulo acompanha doutora Letícia acompanha doutor Maurício também acompanha senhora presidente isso também acompanha senhora presidente ok então item 96 acorda os membros do colegiado Luiz Gonçalves Rosate acorda os membros do colegiado por unanimidade de voto em conhecer passamente do recurso não conhecendo as alegações de ofensa a princípios constitucionais para na parte conhecida rejeitar as preliminares afastar a decadência no mérito negar-lhe provimento podemos dar um intervalo né são 10 e 24 vou interromper a gravação